Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, graças a Deus que sempre nos dá vitória por Jesus Cristo nosso Senhor Tivemos hoje uma escola bíblica maravilhosa aqui e agora temos tantos motivos para agradecer a Deus nesse culto de ceia, né? Eu quero ler aqui a primeira parte do versículo 15 do capítulo 12 que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos romanos, romanos 12, 15 parte A Que diz assim, alegrai-vos com os que se alegram A igreja hoje foi falada aqui na escola bíblica, ela é o corpo de Cristo E o corpo de Cristo precisa ser valorizado, quem valoriza o corpo de Cristo, valoriza o próprio Cristo Uma cabeça não tem como existir sozinha sem o corpo, né? E Cristo é a cabeça da igreja E o Espírito Santo me levou a um sentimento de amor, de gratidão a Deus pela vida de uma jovem Conversei com o pastor Ida Marques, ele consentiu que nesse culto de ceia a gente abrisse um espaço Para, em gratidão a Deus, homenagear essa jovem que veio de tão longe Que é a irmã Bruna Dil A irmã Bruna veio do sul, né? Juntamente com o irmão Davi, a irmã Marisa, a família E ela está conosco Estou tendo a oportunidade de discipulá-la Conversamos muito E hoje eu testifiquei aqui na escola bíblica dominical Que quando eu expliquei sobre o aliançamento A necessidade de se aliançar com Jesus Para se tornar corpo dele E descer as águas Quando eu expliquei isso Ela me testificou que acendeu uma chama muito grande no coração dela Um desejo de se batizar Amém, igreja? Desejo de se aliançar com Jesus De abandonar o mundo De morrer por pecado, por mundo E nascer para uma nova vida E tem muitos que já se aliançaram e esqueceram disso, né? Estão querendo voltar à velha vida Mas o desejo dela foi que me moveu a isso Quando ela me declarou, né? E no dia 23 passado A irmã Bruna fez 20 anos Uma data linda na vida de qualquer moça, né? 15 anos, 20 anos E lá no sul, na terra dela Tem um costume Que as moças ao completar essa idade Elas se vestirem tipicamente A tradição diz isso, né? Ela diz que é a prenda, né? A moça, a prenda Veste o vestido da prenda E tem uma solenidade Eu falei, olha A solenidade não Mas no nosso culto Nós vamos agradecer a Deus pela sua vida Pelos seus 20 anos A irmã Marisa, o irmão Davi É a família dela aqui E a igreja A igreja é a família dela aqui Ela está longe dos demais Dos seus genitores Irmãos sanguíneos Mas nós, irmãos em Cristo Nos alegramos com a irmã Bruna E eu falei, vai vestida tipicamente E você vai louvar a Deus Ela gosta de adorar a Deus, né? Então nós queremos pedir para a irmã Bruna Adentrar e se posicionar para louvar a Deus Vamos receber essa prenda Olha quanto ela está linda Graças a Deus Guardou esse vestido, irmãos Guardou esse vestido com muito carinho Para os 20 anos dela Olha aí que lindo Glória a Deus E antes da irmã Bruna louvar Eu quero testificar algo Que ela me falou Ela falou, pastora As mulheres do sul Tem um costume As meninas são ensinadas A se portarem com decência Nessa festa E em muitas outras solenidades culturais Das mulheres do sul Elas se portam com decência São vestes de princesas Olha aí, não é uma veste de princesa E eu ouvi uma palavra, irmãs Agora uma palavra específica Eu ouvi uma palavra Que a princesa da Inglaterra Não pode vestir de qualquer jeito Não pode ter decote escandaloso Não pode ter saia curta Porque é uma princesa da Inglaterra E você que é a princesa do reino do céu Tome isso como exemplo E guarde no seu coração Como Deus quer que você se porte Mãe Bruna pode adorar a Deus Depois nós vamos orar por você Aleluia Ela escolheu esse louvor A igreja sabe Pode louvar com ela Ela disse isso Aleluia Oh, aleluia Mãe Bruna Mãe Bruna Aleluia Aleluia Mãe Bruna Mãe Bruna Mãe Bruna Mãe Bruna Eram sem ovelhas Juntas no abristo Não eram sem ovelhas Que o amante cuidou Morei numa tarde Ao contá-las todas E faltava uma, e faltava uma, e triste chorou Às noventa e nove, deixou no aprisco E pelas montanhas, a busca lá foi A encontrou gemendo, tremendo de frio Curou suas feridas, pois logo em seus nomes E ao redinho voltou E no companheiro do caminho Tua presença, sinto logo ao que Deus está Oh, aleluia! Oh, santíssima de toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se vai estar de mim Aleluia! Oh, divino companheiro! Que maravilha, Senhor, Tu és fiel Faz-me morar tão permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu salvatário O rei está voltando O rei está voltando A trompeza está soando O meu nome a chamar Sim, o rei está voltando Aleluia! Ele vem me buscar O meu recado está assim Seu trabalho já parou O martelo dos obreiros Seu barulho nos acertou Com certeza no campo Sem parar o seu labor Toda a terra está em suspense É a volta do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A tropeza soando O meu nome a chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Aleluia, vem aqui irmã Bruna Aleluia O rei está voltando A tropeza soando Aleluia O meu nome a chamar Glória a Jesus, ele nos chamará Glória a Jesus O rei está voltando Aleluia Aleluia Ele vem Ele vem me buscar Glória a Deus Amém, vem aqui irmã Bruna Vem aqui, nós vamos orar de pé igreja Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos 20 anos dessa prenda linda Chamada Bruna Dio O pastor vai estar orando No final do culto nós vamos cantar parabéns para todos os aniversariantes O irmão Nivaldo completou fazendo aniversário hoje né irmão Nivaldo Que bênção Glória a Deus Então vamos orar Esta oração para todos os aniversariantes No final cantamos os parabéns Mas alguém fazendo aniversário essa semana Esse mês passado A irmã Arlene fez dia primeiro Olha só que beleza Dessa vez eu vou pedir um presente Pois eu falo Grande Deus e eterno Mestre Jesus Nós pedimos ao Senhor a tua bênção Pai para a irmã Bruna Para o irmão Nivaldo Para a pastora Arlene Pai querido um presente que nós não temos condições para dar Mas que o Senhor sabe a maior necessidade destas vidas O Senhor sabe o desejo do coração O desejo da alma E o Senhor pode confortar com uma bênção especial Para a honra e glória do teu nome Receba a nossa oração Pai querido E dispensa com a tua bondade Um presente especial para estas vidas Em nome de Jesus Agora e sempre Amém? Agora Vamos dar uma salva de palmas Para o nosso Deus Pela cultura dos gaúchos Vamos? Glória a Deus Amém Glória a Deus